Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. A Palavra Amiga do Bispo Macedo É um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. O ano está acabando. E até agora você não entende o motivo de tanto fracasso. O casamento esfriou. A vida financeira faliu. As doenças chegaram. E nenhuma promessa foi cumprida. Talvez 2018 seja, de fato, um ano para esquecer. Mas um novo ano já está às portas. E para que 2019 seja diferente, você precisa começar diferente. Nesta virada de ano, a Universal irá promover a maior vigília de avivamento, renovação, busca e recebimento do Espírito Santo. A Vigília do Fogo Abrasador Comece o ano com uma energia diferente para vencer e conquistar. Comece 2019 com o Fogo do Espírito Santo. Será uma noite inesquecível e gloriosa. E na oportunidade, vamos virar o ano participando da Santa Ceia do Senhor. Dia 31 de dezembro, às 22 horas. Vigília da virada. A Vigília do Fogo Abrasador. No Templo de Salomão. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Muitas pessoas buscam e precisam de um sinal em suas vidas. O profeta Elias teve esse sinal quando o fogo do céu caiu. E também quando avistou apenas uma pequena nuvem, ele acreditou que viria grande chuva. E assim sucedeu. Seja grande ou pequeno, Deus se manifesta com sinais. E talvez o único sinal que você tem visto são de coisas ruins e negativas. Petição de divórcio. Ameaça de demissão. Carta de despejo. Mas se você precisa e quer um sinal diferente e positivo na sua vida, neste domingo, os bispos estarão de volta do Monte Carmelo. Juntos, reunidos, em uma grande concentração. Sete bispos e sete orações, crendo nessa promessa. E estes sinais seguirão aos que crerem. Participe do grande Domingo dos Sinais, às 6 horas, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão. Ou em uma universal. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Ele quer abençoar abundantemente. Mas a bênção abundante que Deus quer lhe dar, minha amiga, não é apenas, apenas, somente a cura da sua enfermidade. Não é só a reconstituição do seu lar. Não é só, por exemplo, prosperidade, sucesso econômico, profissional. Não é só na vida sentimental. Não. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer fazer de você uma fonte. Uma fonte. Então, às vezes, a pessoa diz assim, ô bispo, eu queria receber o Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo que ela quer receber o Espírito Santo, ela também quer outras coisas. Ora, você não pode ficar focando no Espírito Santo e em outras coisas também. Se você quer o Espírito Santo, peça a Deus o Espírito Santo. Se você quiser pão, peça pão. Se você quiser peixe, peça peixe. Mas, se você quer o Espírito Santo, você tem que pedir o Espírito Santo. Então, esse é um segredo da fé. Porque a fé a gente foca com todas as forças. Não podemos dividir a fé. Fracioná-la vai fazer a gente ficar esperando mais tempo. Então, minha amiga, meu amigo, eu queria que você soubesse, tivesse conhecimento, consciência de que Jesus quer te dar o melhor. E o melhor de Jesus não é o marido, não é uma esposa, não é um casamento reconstruído, não é uma saúde perfeita, não é o sucesso econômico. A maior e melhor coisa que Deus quer fazer na sua vida é dar o Espírito Santo. É fazer de você o altar dele. É fazer de você o templo. É fazer de você uma fonte que vem jorrar. Não só nesta vida, mas por toda a eternidade. Já pensou você dormir em paz? Acordar em paz? Você já pensou? Você já pensou você viver em paz dentro de si? Claro, problemas todos nós temos. Eu tenho problemas. Mas os meus problemas são exteriores. No meu interior, há plenitude de paz. Ah, bispo, eu queria um pouquinho dessa paz. Ora, eu estou dando conselho, eu estou dando, aí é a dica. Eu estou dando a receita do bolo. Se você aplicar na sua vida, obedecer, fizer exatamente como eu estou dando a dica, então você vai ter isso que você quer e muito mais. Deus quer fazer isso na sua vida. Veja só o que Jesus falou. Jesus respondeu para a mulher samaritana. A mulher samaritana estava à beira do poço de água. E Jesus havia pedido água para ela. E ela disse, mas senhor, senhor, como é que o senhor, sendo judeu, fala comigo que sou uma samaritana? Porque eles não se combinavam. Os judeus não se davam com os samaritanos e vice-versa. Então Jesus falou para ela, ó mulher, qualquer que beber dessa água que está aí, vai tornar a ter sede. Todo dia, todo santo dia, eu estou aqui com uma garrafinha d'água, bebendo, molhando a minha garganta, saciando a minha sede. Por quê? Porque todo dia eu preciso dessa água. Eu posso beber mil litros de água agora, mas amanhã eu vou ter sede novamente. É isso que Jesus está falando. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, Você pode receber a cura, você pode receber a bênção econômica, você pode receber a restauração do seu casamento. Mas você vai ter outros problemas, semelhantes ou até piores do que esse. Quer dizer, não vai resolver. Não adianta a gente focar a fé numa bênção e esquecer a maior das bênçãos, a bênção maior, que é o Espírito Santo. A água, disse Jesus, que eu lhe der, se fará nele uma fonte. É isso que Jesus está oferecendo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, que essa água é o Espírito Santo, nunca terá sede, nunca mais. Porque a água que eu lhe der, quer dizer, o Espírito Santo, se fará nele uma fonte de água que salte, que jorre para a vida eterna. Quer dizer, por toda a vida nesta terra, a partir daqui e por toda a eternidade, você vai ter a plenitude do Espírito Santo. É isso que Deus quer te dar, minha amiga. Ah, se eu pudesse ter palavras para convencê-la. Quem me convence é o Espírito Santo, mas se eu pudesse dar uma ajudinha para ele, eu sinto vontade disso. Bem, nós estamos ensinando, nós estamos orientando. Está aqui escrito, está aí bem claro, bem claro. Só não enxerga quem não tem olhos, quem é cego. E só não entende quem não tem o mínimo de Espírito. Mas mesmo assim, nós estamos facilitando para você compreender. Jesus oferece uma água que vai saciar a sua sede por toda a eternidade, a partir de agora. Então, você vai ver um testemunho bomba, um testemunho que nós nunca trouxemos aqui na televisão. Nunca apresentamos um testemunho igual a esse. Porque essa criatura, o Alex, esse rapaz era um skinhead. Ele era um monstro. Um monstro. O caráter dele era monstruoso. Ele queria agredir as pessoas. Ele queria fazer mal às pessoas. Por quê? Porque o Espírito que estava dentro dele era o Espírito do monstro. Era o Espírito de Satanás. Vamos assistir o testemunho dele, que mostra a transformação que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa monstruosa. Olha só. Olá, meu nome é Alex Navarra. A minha vida, o problema começou quando eu tinha 14 anos. Eu era aquele menino frustrado, tinha um problema dentro da minha casa. Eu não me sentia aceito pela sociedade, no meio do meu rol de amigos. E aí eu conheci a gangue dos careca. E eu, como por ter 14, já fazia boxe, eu gostava de desafiar as pessoas. Eu falei, eu vou lá desafiar. São os caras, vou desafiar esses caras. E aí eu acabei fazendo amizade. O pessoal veio, viu que eu tinha atitude, que o pessoal tinha essa coisa, tem atitude, legal. E aí eu comecei a andar com eles. E aí eu me tornei um monstro, literalmente. O motivo maior de eu ter me tornado, o que eu me tornei, uma revolta que eu tinha, foi dentro da minha casa. Meu pai, ele tinha prazer com bebidas, então meu pai saia com mulheres. Então ele chegava em casa bêbado, muitas vezes agredia minha mãe. E eu tentava defender minha mãe, apanhava também. Eu cheguei a ficar mais de 23 anos sem falar com meu pai. Então eu cresci com ódio do meu pai. A minha vontade era matar o meu pai. Fiz parte da gangue dos careca do subúrbio, que é uma das gangues dos skinheads. Foi a primeira no Brasil. Então se eu visse um punk com uma camiseta de qualquer tipo de banda, eu batia. Se eu visse um roqueiro com camiseta do Iron Maid, sei lá qual que eu batia. Se eu tivesse um ponto de 11, eu ficasse... Olha, você vê. Veja só, minha amiga, minha amiga. Quando o jovem tem nos seus pais, na sua casa, a violência, quando a criança cresce no meio da violência, ela pega o espírito da violência e carrega consigo para fora de casa. Às vezes, a jovem, a jovem, o jovem, se casa para sair de casa. E aí o que acontece? Ela carrega os seus problemas que ela vivenciou dentro da sua casa, na sua família, e vai somar com os problemas da pessoa com quem ela casa. Aí é o inferno. Aí já era. Aí o inferno multiplica, cresce, desenvolve. E os filhos acabam pagando o pato. Foi o caso do Alex. Ele, por conta da má criação, por conta do seu pai ser um alcoólatra, agredia sua mãe, ele veio a ser também violento. Ele veio se tornar um monstro. Continuemos assistindo. Olhando muito para mim, eu já batia. Não era um ser humano normal. Entendeu? Era o ódio em pessoas. Vinha para cima e falava assim, você vai morrer? Quando eu pegasse o cara... E aí eu reencontrei uma amiga minha no passado. E aí a gente começou a ficar. Começamos a namorar em abril. E aí eu descobri. Aí por causa de uma briga eu bati num rapaz. E minha mão nunca que desinchava. Toda hora minha mão... Ficava até a marca até hoje. Estava extremamente inchada. Aí eu fui no médico. Passei no médico. E aí eu fiz um check-up. E aí eu descobri que eu estava com uma leucemia. E aí começou a se agravar. Parece que uma gente descobre e fala... Mas começou a agravar muito rápido. Eu fiquei... Comecei a perder peso constante, constante. Já comecei com dificuldade para ir no banheiro. Dificuldade para urinar. Eu falei, já que eu vou morrer... E eu tinha plena convicção que eu ia para o inferno. É porque a vida que eu levava de extremamente violência... Você acha que Deus ia olhar para mim? Até minhas tatuagens. Eu tatuei e cheguei a fazer o próprio capeta na cabeça. Então você vê como são as coisas. Eu me entreguei. Literalmente eu ia para o inferno. Eu tinha plena convicção. Olha, você está vendo? Ele fez um pacto com o diabo. Ele colocou... A minha cabeça eu dou para você. Para você usá-la. É isso que ele fez. Olha só. Na careca dele. Em cima. Na cabeça dele. Ele fez a marca de Satanás em cima tatuado na sua cabeça. Porque ele havia entregado ou entregue a sua vida, a sua cabeça, a sua mente, a sua inteligência, a sua capacidade para Satanás. Por isso ele era um monstro. Era violento. E graças a Deus que ele pegou, contraiu uma doença incurável, a leucemia, câncer no sangue. Graças a Deus. Porque essa leucemia foi o que o levou à busca de Deus. Ele sabia. Ele sabia que se morresse, se morresse, ele iria para o inferno. Ele tinha essa consciência. Porque ele tinha feito pacto com o diabo. Continuemos, por favor. A decisão que eu ia para o inferno. E aí essa minha ex-namorada, né? Ela falou, vai com a minha avó para a igreja. Aí eu falei, eu voltei para o Salomão. Vai com a minha avó. Não gostava. Não gostava. Então, eu tinha... Isso que é engraçado, né? A gente tem raiva de uma pessoa. Como é que a gente consegue odiar uma coisa que a gente não conhece? Sem motivo algum. Eu tinha raiva do bispo Macedo. Eu falava, ah, o bispo Macedo, ele engana as pessoas. É ilusionismo. Está empinotizando as pessoas. É enganação. É tudo combinado. Lá não tem cura nada. É tudo enganação. E aqui a fábrica foi de guinheiro. Quando eu me vi chegando, eu tinha todo esse preconceito. E aí eu lembrei a última coisa que minha mãe falou para mim em vida. Ela falou, filho, a mãe sempre dobrou o joelho por você. Pediu para Deus te guardar. E eu vejo que você vai... Você vai servir a Deus, mas não pelo amor. Você vai pela dor. Quando eu cheguei no estacionamento, eu... É muito forte. Porque eu lembrei dessa conversa que eu tive com a minha mãe. E aí eu falei assim para Deus, né? Eu falei, Deus... Eu falei... A vida inteira. Eu fiz tudo do jeito que eu queria. Tudo do jeito que eu queria. Eu falei... E o senhor sempre me livrou. Eu falei... O senhor... O que o senhor quer de mim? Entrei. Era o bispo Francisco. E aí o bispo começou a... A orar. Chamando as pessoas para ir na frente. Ele exatamente... Ele me descreveu o que eu estava sentindo. Eu estava me sentindo um lixo. Porque você está se sentindo um lixo. Está, sabe... Está com depressão. Está, sabe... Na rua exatamente o que eu estava sentindo. Com leucemia. Quando eu me vi, eu estava lá na frente. Quando eu me vi, eu já estava no batistério. Então, eu me entreguei de corpo e alma. E quando eu cheguei aqui... Eu cheguei com a cabeça raspada. Minhas tatuagens todas aparentes. E eu fui até o altar. Em momento algum, as pessoas apontaram o dedo para mim. Eu fui abraçado por todos os pastores aqui. De uma tal forma que... É inexplicável. O que existe dentro do Templo de Salomão é inexplicável. Eu vinha... Tanto eu vinha na corrente do Bispo Edson, que é da prosperidade. E aí, de tanto... O próprio Bispo Francisco. Vim nas quartas-feiras. Que eu precisava ter o entendimento de como caminhar na fé. É o caminhar na fé para poder prosperar. Porque não adianta só prosperar. De que adianta ter dinheiro e não ter a paz de espírito? Porque eu já tive dinheiro e nunca tive a paz de espírito. Então, a corrente com o Bispo Edson... Pediu o Espírito Santo. Com o Bispo Francisco, a mesma coisa. Já tinha conseguido a cura. Então, eu começava a orar por mim, pelo meu filho e pelas pessoas. E aí, eu falei... Poxa, eu vou focar só em mim. Eu falei... Agora eu vou focar só em mim. Chega. Eu falei... Eu vou abrir mão de tudo. Eu falei... Eu quero o Espírito Santo. Eu quero sentir isso que o Bispo está falando. Eu preciso saber o que é esse Espírito Santo, meu Deus. Eu quero ter essa paz. Eu falei... Eu falei... A partir de hoje... Eu falei... Eu tomo uma decisão. Eu falei... A partir de hoje... Eu me entrego de corpo e alma para o Senhor. Agora não é mais as minhas vontades. Agora é a vontade do Senhor. Que seja feita a Tua vontade e não é mais a minha. Buscando, 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 buscando. Conversando com Deus. Falei para Deus. Eu falei... Eu sei o lixo que eu era. Eu era pior do que qualquer fezes que saem de um vaso sanitário. Falei... Eu não sou nada. Falei... Senhor, eu sei que eu não sou digno. Eu não sou merecedor. Eu não sou nada nessa vida. Eu pedi para Deus que Ele podia me dar um abraço. Para eu ter certeza que Ele estava perto de mim. E aí foi... Foi a melhor sensação que eu senti na minha vida. Recebi o Espírito Santo. E daquele dia em diante... Eu nunca mais senti angústia. Eu nunca mais senti tristeza. Sabe? Nunca mais senti medo de ficar sozinho. Deus... Ele foi tão misericordioso comigo... Porque Ele viu que era a minha luta entre o bem e o mal. Porque ao mesmo tempo que eu era aquele bad boy... Eu lutava contra aquele cara. Eu queria matar aquele cara de tudo que é jeito. Sabe? E quando eu me entreguei... Eu literalmente falei... Chega! Eu falei... Eu quero o Espírito Santo. Senhor, me perdoa. Tenha misericórdia de mim. Hoje eu vejo o meu total comprometimento com Deus. Em salvar almas mesmo. Então Deus viu... Que eu podia ter sido aqui... Tudo aquele lixo. Porque eu nunca fui direcionado. Eu nunca tive amigo de verdade. Era só amigo para me levar para o mal. E hoje eu falo... Hoje... O meu verdadeiro amigo... Eu tenho plena convicção... Que é o nosso Senhor Jesus. Hoje eu tenho plena convicção... Que eu nunca fui feliz a vida inteira. Nem no nascimento do meu filho... Meu único filho... Eu fui tão feliz... Quanto eu fui batizado com o Espírito Santo. Hoje... Se você me vê na rua... Você pode estar de moicano... Você pode estar com qualquer roupa... Você vai receber um abraço... Eu vou falar de Jesus para você. Eu vou te direcionar. Porque o meu passado... Eu perdi algumas pessoas... Que queriam ser como eu era. Entendeu? Tinha gente... Que queria ser violento igual eu era. Queria ter a fama que eu tive no passado. Sabe? E hoje... O que eu peço para as pessoas... É ter a fama que eu tenho hoje... Vivendo para Jesus. Que é muito mais valioso servir a Deus... Do que servir ao demônio. Bom... A importância... O Espírito Santo para mim hoje é tudo. É a minha água. É a minha joia. É o meu coração. Ele me deu sabedoria para poder lidar com tudo. Com tudo. Mas ele me lembra... Será que é tudo? Tudo? É tudo. Então assim... As pessoas podem te ofender... Ah, eu te odeio. Jesus me ama. Ah, quero que você morra. Deus quer que eu viva. Então... É assim... É muito... Gente... Só quem tem para saber. Você não consegue encontrar palavras para poder falar o que é o Espírito Santo. É o que eu falo. Você tem que ser obediente à palavra. Ter a humildade. Reconhecer os seus erros. Se perdoar. E buscar... Incansavelmente. Até você conseguir alcançar. Porque a hora que você alcançar... Essa joia... Essa maravilha... Essa bênção que é o Espírito Santo... Nunca mais você vai saber o que é tristeza... O que é problema. Eu falo... Eu nunca fui feliz. E hoje eu sei o que é felicidade. Maravilha, né? Que coisa maravilhosa. Você vê o semblante dele, minha amiga. O que era antes. Olha só. A diferença do que ele era e o que ele é hoje. Você vê antes a imagem da agressividade. Do ódio. Da morte. Você vê o antes. Uma criatura indesejável. Que não tinha jeito para nada. Para ninguém. Duvido que houvesse um homem. Um cientista. Um médico. Um psiquiatra. O melhor do mundo. Que pudesse dar jeito na vida dele. Eu duvido que haja. Ou que houvesse. Porque isso é um espírito. A imagem do mal. Agora, depois que recebeu o Espírito Santo. Ele tem a imagem de Deus. Olha só. Parece um anjo. De um lado ele parece o diabo. Do outro ele parece um anjo. Ele tem a imagem de um anjo. Uma imagem doce, suave, meiga. A imagem da alegria, da paz. Olha só. Olha só a diferença. É muito forte isso. Só o Espírito Santo é capaz de mudar essa situação. Só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Só o Espírito de Deus é capaz de fazer isso. Mais ninguém. Então eu quero oferecer a você, Alex, e a todos os nossos ouvintes, uma canção muito especial para vocês. Vamos ouvi-la. Busquei a razão de viver, nos caminhos que percorri. Andei por lugares comuns à procura de ser feliz. Me entreguei, por qualquer sensação, aos prazeres da vida. Um abraço. 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 Seja onde for, me leva meu Senhor Quero te amar, te dar o meu louvor A qualquer lugar, pra sempre ao teu lado Quero estar, seja onde for Me leva meu Senhor, quero te amar Te dar o meu louvor A qualquer lugar, pra sempre ao teu lado Quero estar Olha, esse é o nosso salário O nosso ganho é esse Transformar, levar as pessoas Essa transformação divina Total Não apenas uma bençãozinha Não um copinho de água Mas tornar as pessoas Um manancial Uma fonte Tal e qual aconteceu com Alex E não só com ele Mas também com a Patrícia A Patrícia Ela Tinha outro tipo de vida E eu queria que você Prestasse bastante atenção Porque ela era também Um caso perdido Um caso irrecuperável Para os homens Não para o Espírito de Deus Vamos assistir Meu nome é Patrícia Tenho 34 anos Eu vim de uma família religiosa E muito simples Na minha adolescência Eu era muito rebelde Eu desobedecia demais Os meus pais Eu não tinha paz dentro de mim Eu queria fazer aquilo que ninguém fazia Eu queria ir além Foi então que os meus pais decidiram sair da cidade E ir para uma fazenda E eu bati de frente com os meus pais Eu disse que não ia Foi então que uma amiga chegou até mim E disse assim Vamos Vamos ganhar dinheiro E me apresentou Uma casa de massagem Fora da cidade que eu morava Chegando lá Essa casa de massagem Era Era uma casa de prostituição Onde a cafetina Ela me vendia E eu ia me iludindo com isso Tinha tudo o que eu queria ali com ela Só que eu ia adquirindo dívidas Ali dentro daquela casa E eu não podia sair Eu era praticamente uma prisioneira ali dentro Ela me apresentava para homens casados Um monte de homens ao mesmo tempo Eu tinha que enfrentar Quando eu me deitava Eu me lembro que eu parecia que eu estava suja Bichos andavam em cima de mim Porque eu era um produto Qualquer um que chegava ali Podia ter o meu corpo E Eu era Realmente eu era um lixo Porque Aquilo dentro de mim corroía Porque eu não queria aquilo para mim Eu lembrava da minha família Que eu nunca tinha sido feliz A felicidade nunca tinha passado perto de mim Foi então que Uma certa noite eu tive que beber muito Eu conheci as drogas Comecei a cheirar cocaína Para aguentar tudo aquilo E eu lembro que eu saia Começava a sair até com cinco homens Numa noite E aquilo para mim chegava até a ser prazeroso Porque o dinheiro vinha Mas não era tudo Porque eu era triste Eu chorava muito quando eu me ia me deitar Eu tinha nojo de mim mesmo Era horrível aquelas noites Foi então que eu conheci uma pessoa E essa pessoa começou a me dar de tudo Um homem casado Começou a me dar de tudo Bens materiais Eu saí da casa de prostituição e fui embora para a minha cidade Eu fui mais além Eu fui para outro estado Eu fui para o outro lado Catei a mala de novo e fui embora Eu conheci uma senhora Através de uma amiga Ela falou Não, eu alugo um quartinho para você Vem morar comigo Você me paga Tudo bem Chegando lá eu pensei Nossa, encontrei uma pessoa Que vai cuidar de mim Minha família Chegando lá era uma casa de encosto Eu vi que essa mulher queria Era me usar Ela me apresentou aos encostos Eu comecei A praticar os rituais A fazer sacrifícios horrorosos Horrorosos ali dentro daquela casa E tudo que eu ganhava a noite inteira Ela ia lá no outro dia e me pedia E eu dava tudo que eu tinha Acabava que eu não comprava mais nada para mim Só ficava entregando todo o meu dinheiro para ela Dessa senhora Ela me iludiu muito Ela pedia para as entidades Que eu ia ser feliz Que eu ia ser milionária Que me garantia tudo E o tempo foi passando E nada acontecia na minha vida Foi então que numa casa de prostituição Eu conheci o meu esposo Ele me convidou para ir embora da casa Já era triste Falava, o que me falta mais acontecer comigo? Eu fui com ele E nisso eu começava a brigar muito com o meu esposo Eu tinha desejo de voltar para a prostituição Eu brigava Eu queria, na verdade, dava vontade de matar ele De pegar uma faca e matar ele Porque aquilo não estava me suprindo Eu continuava vazia Triste Aí foi quando eu descobri que eu estava grávida Aí eu pensei assim Meu Deus, eu não tenho mais nada Agora que eu tenho uma criança Só que aquela família que eu estava começando a construir Estava muito feliz, muito Ele mentia para mim Aí teve um dia, três horas da tarde Eu peguei o convite que a minha irmã tinha me dado E fui até a igreja Quando eu entrei, eu olhei aquele altar Falei, olha Você tem um Deus aqui Eu Eu preciso conhecer Porque esse mundo aí fora eu não quero mais E comecei a frequentar a igreja Aí um dia o pastor falou em cima do altar A palavra, ele me apresentou a palavra de Deus Ele começou a falar da palavra Começou a falar que Que estava escrito Que vinde a mim que está descansado E eu falei Meu Deus, eu estou tão cansada Tão sobrecarregada Tão triste Tem um buraco dentro de mim Eu não aguento mais Aquilo, eu chorava na frente do altar Porque eu tinha nojo de lembrar Que eu saia com vários homens E hoje eu me derramei no altar Falei para Deus tudo o que eu sentia Tudo o que eu tinha dentro de mim Porque eu não queria mais aquela vida Eu estava disposta E o pastor falava muito de entrega Que eu tinha que entregar a minha vida no altar Eu falava Mas o que é entregar? Eu já estou aqui O que mais? Eu não tenho dinheiro Eu não tenho nada O que eu vou entregar? Eu não entendia Eu sentia Que era para entregar a vida Eu nem sabia orar Nem sabia como falar com Deus Eu nem sabia abrir a bíblia E falar O que eu vou ler? Como que é? Mas eu comecei a falar Como se ele estivesse ali Da minha frente Eu colocava a cadeira em frente Assim E ali eu me derramava Eu comecei a ter Em vez de eu ter desejo De voltar àquela vida Eu comecei a ter desejo De ter um encontro Com Deus Foi então que O pastor marcou uma vigília Quando ele falou Na hora que ele falou Hoje nós vamos buscar Hoje tem a busca Meu Deus Aquilo Eu não aguentava mais Eu falei Meu Deus Eu quero buscar Eu quero ter o Senhor logo Porque eu queria ter um encontro Logo com Ele Foi quando começou a busca E Ele pediu para enfrentar o altar E eu fui Ali Foi algo Algo maravilhoso Ali Ele me abraçou De uma tal forma Aquele vazio saiu Eu fui Eu fui tendo força Eu fui começando a olhar Com os olhos Eu começava a olhar Com outros olhos Eu comecei sim A ter uma nova vida Eu falei Meu Deus Eu começava A sentir algo Dentro de mim Que eu nunca tinha sentido Eu comecei a ter uma certeza Dentro de mim Que o Deus Que estava ali Naquela Bíblia Que o pastor falava Tanto Estava dentro de mim Ali eu vi Uma outra Patrícia Eu comecei ali A viver Parecia que eu tinha nascido Eu nasci de novo Porque ali veio a felicidade Eu tive o gosto Eu tenho o gostinho De saber o que é ser felicidade A paz Aquilo invadiu o meu ser Foi muito bom Eu comecei a ter Alegria Dentro de mim Aquele desejo De voltar As casas da profissão Eu não tinha de mais Pelo contrário Eu tinha vontade De ir lá E falar Que existe um Deus Para aquelas mulheres Que vai tirar Que não vai ser um homem rico Que vai tirá-las dali Mas vai ser um Deus Vai ser o Espírito Santo Que vai arrancá-las dali Que vai encher Porque não adiantava de nada Sair dali E não tem o Espírito Santo Porque é só o Espírito Santo Que faz O desejo De começar a ganhar almas De chegar em qualquer pessoa E falar assim Eu tenho o Espírito Santo Eu tenho um Deus Que pode te salvar Que pode tirar da tristeza Que tirar desse vazio Eu tive um encontro Com o Espírito Santo Naquela noite E a minha vida mudou Mudou Eu não sou mais vazia Como eu era Eu sou feliz Hoje eu tenho força Para enfrentar Qualquer problema Que vem sobre mim Hoje é a Patrícia Outra Patrícia Eu tenho outros pensamentos Eu tenho outras atitudes Eu vejo hoje A vida De uma outra forma Que Jesus está aqui comigo Eu tenho certeza absoluta Que Ele está aqui Dentro de mim Ele está aqui E a minha alma E a minha alma está salva Porque do jeito que eu estava Mas Deus olhou para mim E quando eu tive a oportunidade Essa oportunidade Eu me agarrei com toda a força Olha Patrícia Eu quero oferecer para você E tantas outras Patrícias Que estão por aí Que estão assistindo Essa programação Eu vou repetir A canção que nós colocamos ainda há pouco Eu quero Eu quero que fique a mensagem Gravada Dentro de você Deus abençoe Em nome de Jesus Vamos assistir Vamos participar Vamos receber o Espírito Do Altíssimo Nessa canção Busquei A razão de viver Nos caminhos que percorri Andei por lugares comuns A procura de ser feliz Me entreguei Por qualquer sensação Aos prazeres da vida Jamais pensei Que momentos assim Pudessem terminar Terminando De repente eu senti Um vazio no coração E até Mesmo junto de alguém Eu sentia a solidão Não deu Pra essa dor segurar Essa cruz Pesada demais Tentei Como um louco Tentei Do meu próprio corpo Fugir Sem ter Mais lugar Pra onde ir De joelhos Orei Procurando Uma luz Senti Tua mão Me tocar Meu amigo Jesus Seja onde for Me leva Meu Senhor Quero te amar Quero te amar Te dar o meu louvor A qualquer lugar Pra sempre ao teu lado Quero estar Seja onde for Me leva Meu Senhor Quero te amar Te dar o meu louvor A qualquer lugar A qualquer lugar Pra sempre ao teu lado Quero estar O ano está acabando E até agora você não entende o motivo de tanto fracasso O casamento esfriou O casamento esfriou A vida financeira faliu As doenças chegaram E nenhuma promessa foi cumprida Talvez 2018 seja de fato um ano pra esquecer Mas um novo ano já está às portas E para que 2019 seja diferente Você precisa começar diferente Nesta virada de ano A Universal Irá promover a maior vigília de avivamento Renovação Busca e recebimento do Espírito Santo A vigília do fogo abrasador Comece o ano com uma energia diferente Para vencer e conquistar Comece 2019 Com o fogo do Espírito Santo Será uma noite inesquecível e gloriosa E na oportunidade Vamos virar o ano participando da Santa Ceia do Senhor Dia 31 de dezembro Às 22 horas Vigília da virada A vigília do fogo abrasador No Templo de Salomão E em todas as igrejas Universal do Reino de Deus Meu nome é Tatiana Eu tenho 35 anos Eu sou advogada Eu fui durante muito tempo Influenciada pelas opiniões Que eu via na internet Nas mídias televisivas E na mídia em geral Onde eu escutava muito falar do charlatanismo E isso me impediu durante muito tempo De enxergar a realidade Eu vivi muito tempo Sendo totalmente contra A quem era da igreja Eu já persegui Até mesmo pessoas Que eu sabia Que eram Que frequentavam E eu perseguia essas pessoas No trabalho Eu criticava elas Eu enxergava a igreja Como uma facção De pessoas interessadas Em enganar as outras O Bispo Macedo Para mim Na verdade Representava O líder daquela facção De pessoas Daquela instituição É que na minha opinião Na época Era destinada A enganar E a iludir as pessoas Através de charlatanismo Antes de chegar na igreja universal Era uma pessoa Que eu não Trabalhava Eu não estudava Eu estava com a minha família Toda destruída A minha vida sentimental Também completamente destruída Eu totalmente desiludida Eu achava que eu não ia dar certo Com ninguém Eu entrei numa depressão Profunda Onde eu fiquei Quinze dias Seguidos Sem sair de casa Tinha dia Quando eu tomava banho E foi no momento Que eu até Pensei em me matar E na verdade Eu tomei remédios Para tentar Me matar Tentei o suicídio Dessa forma Um dia Em depressão Dentro de casa Trancada no quarto Eu liguei a televisão E eu vi uma notícia Um convite Na verdade Me convidando Para uma vida nova Para que eu viesse Sair daquela situação Que eu estava Porque eu já tinha tentado O suicídio Para mim Eu não enxergava Mais nenhuma solução Para a minha vida E quando eu recebi Quando eu vi Assistir aquela notícia Eu falei Eu vou ir lá E vou ver Se isso que eles estão falando É verdade mesmo Ou é mais um fake news E quando eu cheguei Eu já vi que Ali existia algo diferente Que aquilo que eu imaginava Que era Não era E eu escutei Que para mim Para a minha vida Sim tinha solução Para aqueles problemas Que eu estava enfrentando Que estavam me levando A depressão Ao pensamento de suicídio Ele existia uma solução Então foi um ambiente Totalmente acolhedor Onde eu achava Que tinha ladrões Pessoas interessadas Num dinheiro Que na verdade Eu não tinha Porque eu era desempregada Elas simplesmente Não olharam para nada Elas me acolheram E falaram para você Tem solução sim Foi nesse momento Que eu decidi mesmo Falei Não Aqui é um lugar para mim É disso que eu preciso Eu comecei a obedecer A toda a direção Que eu recebia Eu recebia os cuidados Dos pastores Dos obreiros E obedecendo a tudo A minha vida Foi completamente transformada Hoje eu não posso falar Que tem uma área Da minha vida Que Deus não tenha transformado Hoje É uma pessoa Que era depressiva Hoje eu tenho paz Hoje eu tenho O Espírito Santo Hoje eu tenho alegria Com relação A minha vida sentimental Eu conheci O meu esposo na igreja Nós nos casamos E sou muito bem casada Muito feliz A minha família Também é completa Os meus pais Então hoje eu tenho Todas as áreas Da minha vida transformadas Eu fui sim prejudicada Pelas fake news Porque elas durante muito tempo Me impediram De enxergar a realidade Como eu tirei a prova Eu parei um momento E pensei Eu não posso ficar seguindo Aquilo que eu escuto Eu preciso ter certeza Eu preciso ver Então a partir de então Eu tomei a decisão De vir até a igreja E tirar a prova Se era aquilo mesmo Que eu escutava Se era aquilo mesmo Que as pessoas falavam E assim como eu encontrei A mudança de vida Eu tenho certeza Que a pessoa Que tomar a decisão De vir E tirar essa prova Ela vai ter a vida dela Também transformada Aquilo que ela pensa Que não tem mais solução A tristeza A depressão O desemprego O problema familiar Ela vai encontrar a solução Assim como eu encontrei Senhor eu vi A alegria dos meus inimigos Tinham por certa A minha destruição O juiz O promotor O delegado E um processo Bem armado Pra minha condenação E fui levado Perante o tribunal Havia tanto ódio Nos olhos de quem Me acusava Mas se enganava Quem achava Que eu sofria Pois na dor e humilhação Eu tinha paz No meu coração Como matar Quem já morreu Quem já morreu E o que tirar De quem na vida Tudo entregou Meus inimigos Não entendem Que esta obra Não é minha E eles lutam Na verdade Contra quem me enviou Eu sou apenas Um pequeno grão De areia Um pedacinho Deste pão Da santa ceia Neste mundo Passageiro Vivo como um estrangeiro Sem morada Sem destino Sem tesouro Nem império Pelas terras Onde ando Pregador do evangelho E fui levado Perante o tribunal Havia tanto ódio Nos olhos de quem Me acusava Mas se enganava Quem achava Que eu sofria Pois na dor e humilhação Havia paz No meu coração Como matar Quem já morreu Quem já morreu E o que tirar De quem na vida Tudo entregou Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro O meu socorro Vem do meu Senhor Que criou os céus E a terra Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá Não dormirá o guarda de Israel Pois ele é o teu socorro Meu amado Deus Em o nome do Senhor Jesus Nós aproximamos-nos Do teu altar Do teu trono O trono de justiça O trono De misericórdia O trono De fé Ó Espírito Santo O Senhor assiste Cada pessoa Que está Participando Dessa programação Cada pessoa Não importa A sua condição Social Não importa A sua condição Física Esteja onde Ela estiver Num presídio Num hospital Num palácio Ou num barraco Ó meu Pai O Senhor não vê Como o homem vê O Senhor não vê O nosso exterior Mas o nosso interior E só o Senhor sabe O que se passa Dentro de nós Só o Senhor conhece As nossas intenções E sabes E sabes perfeitamente O quanto dói De ver O teu povo Sofrendo Gemendo Injustiçado Perseguido Faminto Desesperado E eu venho Eu venho a ti Em favor Desse povo Eu venho a ti Em favor Dessa mãe Desse pai Desse filho Dessa filha Dessa criatura Que Tem um rado De dor E não sabe O que fazer Essa pessoa Que me ouve Meu Deus Que traz Dentro de si Uma cratera Um buraco Que de quando Em quando Explode Explode De terror De dor De angústia E tristeza Mas o Senhor Todo poderoso E como não há Impossíveis Para ti O Senhor É o criador Da vida Então venha Meu pai Agora ao encontro Da necessidade Dessas pessoas Que me ouvem E oram Comigo Neste momento Venha ao encontro Delas Meu pai E dá um sinal Para cada uma Delas De que o Senhor Está ouvindo A minha oração E que o Senhor Está atendendo A minha oração Porque essa oração Meu pai Não é para mim Nem para minha família Mas Para cada uma Delas Eu te peço Espírito Santo E confio Na tua promessa Na tua palavra Eu te peço Em nome do Senhor Jesus Cristo E quem crê Diga amém E receba agora O toque O sinal de Deus Que ele está E quer mudar A sua vida Ele está aí E quer mudar A sua vida Em nome do Senhor Amém Só para o Espírito Levanta os caídos Restaura as feridas Dores antigas Vem pra curar Vem pra curar Sopra o Espírito Trazendo vida Junta os pedaços Junta os pedaços Já ouço o ruído Deus abençoa os pedaços Deus abençoa e até lá Em nome dos meus Jesus abençoa e até lá Vem pra curar 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 Tudo volta o lugar Tudo vem pra curar Tudo vem pra curar Tudo vem pra curar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Tudo vem pra curar Vem pra curar Sopra o Espírito Trazendo vida Junta os pedaços Já ouço o ruído Do teu agir Faz levantar Do vale Põe de perto Os ossos Temos Com teu poder Vem respaldar Da multidão De caídos Da senhora Com o povo Pode Marchar Sobre a terra Quando o vento Soar Quando o vento Sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento Sobrar Quando o vento Sobrar Sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento Sobrar Quando o vento Sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento Sobrar Quando o vento Sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento Sobrar Sobrar Quando o vento Sobrar Quando o vento Sobrar Tudo vai se mover Sobrar 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 Sobrar